Eu entendo o que você está querendo, Selena. Acho muito louvável essa sua atitude otimista, essa sua força de vontade. Eu só queria que você compreendesse também a minha situação. Não tem situação, mãe. É muito simples. Mãe, olha, nós somos donas do portume. A Amanda estava no comando, agora ela ficou doente. Passou o comando pra Selena. A Selena tá pedindo a nossa ajuda pra decidir as coisas, pra avisar os funcionários, pra arrumar... Minha filha, eu sei, eu sei, eu já entendi isso tudo. Mas a sua irmã está pra chegar a qualquer momento. Eu não queria que ela soubesse. Dona Hilda, eu entendo a senhora. Eu acho que a senhora quer o bem de todo mundo. A senhora sabe que eu e a Amanda, a gente quando se encontra, solta a faísca. Mas agora é uma situação diferente. A gente tem sociedade num negócio. Eu não posso ficar evitando a Amanda a vida inteira. Não, não é a vida inteira. Mas nesse momento ela tá frágil. Ela tá muito deprimida. O acidente e tudo mais. Eu gostaria de esperar tudo isso passar, mas não dá. O cortume tá lá, não tem ninguém pra tomar conta. A gente precisa fazer alguma coisa, Dona Hilda. A senhora vai concordar ou não em lutar junto com a gente amanhã? Não. Mãe. É isso mesmo, minha filha. Eu não posso. Eu não posso simplesmente me aliar a vocês duas contra a Amanda. Será que vocês não percebem? Eu sou mãe. Vocês não entendem isso? Não, mãe. Não dá pra entender. Ninguém tá querendo colocar ninguém contra ninguém, não. Todas nós estamos lutando a favor dos negócios. Acontece que a sua irmã não pensa assim. Mãe, a Amanda tá doente, neurótica e com mania de perseguição. Eu não quero que você fale assim da sua irmã. Lígia, a tua mãe tá certa. A Amanda não tá bem. Ela tem mais é que se preocupar com a filha dela. Tá bom. Desculpa, mas eu não me conformo. Você está crescendo, minha filha. É bom aprender a se conformar com as coisas da vida. E este assunto está encerrado. Eu desejo toda a boa sorte do mundo pra vocês. Sem dúvida. Mas, Helena, eu preferia que você fosse embora agora. A Amanda pode chegar a qualquer momento. Tá certo, minha mãe. Tá certo. E olha, se eu tivesse uma filha, eu acho que eu faria a mesma coisa. Eu sei que você entende. Mas me ajuda a fazer a Lígia entender? Olha, aceitar eu até aceito. Agora, entender é demais, né, mãe? Ora, ora. Que surpresa. Que bom, que bom. Nossa família querida, reunida, né? Que bom. Obrigada, Chico. Tá com pressa, né? Tá doida pra tomar posse da sua parte na herança, né, Selena? O que é isso, Amanda? Não foi por isso que eu vinha... A Selena veio aqui apenas pra pedir a nossa ajuda pra cuidar do cortume, minha filha. É, e você não vai poder, né, mãe? Imagina, Amanda. A mamãe achou que você ia ficar chateada, que você ia achar uma traição. Imagina, né? É que a mamãe não entende nada de negócios, né, mãe? Já a Selena é esperta, safa. Eu confio em você pra salvar a nossa família. Você não acha, Chico, que com a Selena na direção do cortume, nossos problemas estão resolvidos? Eu acho que já tá tarde e você não deve abusar, Amanda. Você tem razão, meu amor. Você tem razão. Ô, Amanda, você não acha que você devia ajudar um pouquinho, não? Dar uns toques pra gente? Você ouviu o que o Chico disse? Que eu não devo abusar, né, meu amor? Eu não tô no estado pra tratar de negócios, Lígia. Eu sinto muito. Lígia, deixa a sua irmã em paz. Você me leva, meu amor. No outro quarto. No nosso quarto. Ai, oh, meu Deus. Tá vendo que eu fiquei reduzida? Ainda bem que eu tenho um marido fiel, né? Um homem que me ama. Dedicado. Que se sacrifica por mim. Boa noite. E boa sorte. Obrigada. Bom dia, Chico.